É difícil falar do David Bowie porque para mim é um artista muito singular, no sentido em que tem tudo aquilo que eu aprecio num artista. Óbvio que ele era conhecido pelo Camaleão e isso agrada-me muito num artista, porque isso traz sempre coisas, umas boas, outras más, quer à carreira, quer à parte artística, à parte de composição, à parte escrita. E ele foi exímio nisso. Like the dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can be them forever and ever. We can be heroes just for one day.